Agora preste atenção nessas imagens que iremos ver, gente. Uma denúncia chegou até a nossa equipe de reportagem ali na região do Cinturão Verde, próximo às margens do trilho ferroviário. Confira na reportagem. Nelas é possível ver o tanto de lixo que está sendo descartado de forma inapropriada às margens da via, bem próximo à linha férrea. Todo o tipo de lixo doméstico, desde embalagens de marmitex, descartes de eletrônicos, material que poderia ser reciclado, polui o meio ambiente. Esta é uma estrada vicinal que liga a zona urbanizada com o perímetro rural de Três Lagoas. E por aqui, moradores estão descartando lixo doméstico e fazendo um lixão a céu aberto às margens da via. Sobre o lixo que está sendo descartado no local de forma inapropriada, próximo ao Cinturão Verde, encaminhamos as imagens para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio como denúncia, para que os fiscais possam identificar os autores e autuarem. É inadmissível, né, gente? E esse lixo aí é provocado pela própria população. Se não for do bairro, é a população de outros bairros que aproveita para descartar ali na região. Gente, isso não pode, isso é crime. Então, se você que está aí, que mora ali na região e viu ou sabe, denuncie de forma anônima para a Secretaria de Meio Ambiente, né, aqui de Três Lagoas, para tentar coibir esse tipo de vandalismo, jogar lixo em terreno baldio, pelo amor de Deus, hein? Então, vamos lá.